Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos. A princípio, antes de iniciar brevemente o tema, quis trazer esse tema porque o nosso curso se ouve muito se falar em desenvolvimento, área muito conhecida e pouco se ouve se falar em governança, que é uma área importante dentro da IGTI. Então, para a gente poder entender melhor o tema, visto que não temos muito tempo para aprendizado, mas para despertar uma certa curiosidade de vocês, eu dividi em três momentos essa apresentação, essa palestra. No primeiro momento, nós vamos entender um pouco como é que é o cenário de governança, vocês vão conseguir linkar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a questão de governança, a importância da governança. Eu vou linkar também a parte de governança de IGTI e no final fazer a junção das duas, porque qual a relação tem uma com a outra e qual a atuação do profissional na área. E um segundo momento, eu vou falar da experiência da implantação que eu estou tendo em uma das empresas que eu trabalho, na implantação dessa governança de IGTI. E um último momento, vou mostrar para vocês como é que está o cenário, o cenário, o nosso mercado, o que nós temos de mercado, as áreas de atuações, bem como os salários, que muitas pessoas vão pelo salário, mas é onde nós entendemos mais ou menos como é que está o salário, o que nós temos para poder trabalhar. Então vamos lá pessoal, governança corporativa, como a gente está falando disso. Então essa imagem que vocês podem ver, tem vários jogos, assim como esses jogos são regidos por regras, da mesma maneira funciona a governança corporativa. São regras dentro do negócio, o negócio é estabelecido dentro dessas regras para manter um certo padrão e transparência. Vamos entender mais para frente o que é governança, a importância dela. Antes de começar, eu vou falar um pouco para vocês da história da governança, a história da governança corporativa. Começou a surgir na década de 70. Na década de 70 começou a surgir os primeiros códigos de governança, e para poder regir, que já tinha o mercado de ações abertas, acionistas, e começou... Aí você fala por quê, né? Por quê? Tem que ter a partir de haver um código. Começa-se a haver conflitos entre as partes interessadas, conflitos de interesse, pauta de transparência, pauta de ética, isso tudo pode levar uma empresa à falência. E um dado estatístico, hoje, a cada quatro empresas, está assistindo o BGE, a cada quatro empresas que abrem, 75% das empresas fecham nos primeiros quatro anos. E uma outra estatística, geralmente as empresas que têm o processo de governança implantado têm mais de quatro anos. Então, você fica assim, vai, o que eu vou fazer então? E eu vou contar um pouco, mas voltando para a história aqui da governança, e vou trazer para o mais recente. Foi criado esses códigos na década de 70, lógico que foram os primeiros códigos de governança de TI, de governança corporativa, só que eles foram aprimorados ao decorrer do tempo. Por qual intuito de se criar esses códigos? Empresas de consultoria, geralmente, criavam esses códigos e administravam treinamentos para melhores práticas de TI. E, em contrapartida, acionistas, viam a empresa que tinha essa governança e pautavam por estabelecer nessas empresas suas ações, que viam mais confiança. Vocês vão entender o porquê. Eu vou contar o caso dessas empresas, o Ordocom, Taico e a Ergon. São empresas dos Estados Unidos, são casos recentes. A última crise que teve no mercado, sem ser essa aqui, recente, antes da anterior a essa, foi a crise que deu origem a... que foi uma crise de confiança. Essas empresas aqui, o que aconteceu com elas? Essa coisa séria é uma empresa de energia. Aqui tem bancos vinculados, tem uma chargezinha. Ela vinha mentindo, subornando seus balanços. Então, era a quarta maior empresa dos Estados Unidos. Tinha vários acionistas, como se esperava, a empresa ia super bem. E quando é em 2001, novembro de 2001, a empresa perde concordata, com a dívida de 74 bilhões. Do nada, assim. A empresa aqui ia bem, do nada perde concordata. Por isso aconteceu com o caso da Ergon. E das outras empresas também. Tudo na mesma época, tá pessoal? Tudo na mesma época, foi no final de 2001, e as outras no início de 2002. Quando criou isso, criou um abalo. Vocês terão noção, mas o que isso vai influenciar aqui no Brasil? Eu sou brasileiro, eu sou mesmo com ações brasileiras. Alguém que investe em ações? Alguém que investe em ações? Jorge, né? Aí, Jorge, quando aconteceu isso aqui, quando aconteceu esse episódio aqui, os investidores, 30% do dinheiro movimentado externo no Brasil, sumiu. Os investidores saíram na hora, porque gerou uma crise de confiança. Como é que uma empresa, os Estados Unidos, uma grande empresa, pede concordar com as empresas do Brasil, fazendo esse paralelo. Então, nesse momento, refletindo o cenário mundial, que se falar aqui no Brasil, vocês entenderem. Mas gerou uma crise, gerou uma crise, uma crise global de confiança. Porque, como é que eu vou confiar nas ações que eu tenho? Está indo bem? Do nada. E, literalmente, se perderam, é dinheiro perdido. Vamos dar sequência. Depois desse caso, um deputado e um outro camarada, que é especialista em administração, formaram, articularam essa lei, que é Cyberness Offset. É um artigo que rege vários princípios da governança corporativa. Então, foi-se reformulado que já havia implementado novos itens, novos códigos, para prever isso que acontecia. E, consequentemente, isso foi uma estratégia para poder voltar as ações, enfim. E aí, aqui eu coloquei os... Agora vou começar a entrar na governança de TI. Os itens que inferem diretamente a nossa área. Os itens dessa lei que inferem diretamente a nossa área. Então, algum deles. As informações sobre as operações passadas devem ficar disponíveis por um período de cinco anos, a fim de editoria. A TI garante isso. As informações guardadas seguramente acessíveis pelo menos há cinco anos. Outro ponto. As informações inquisadas devem estar disponíveis sempre que necessárias pessoas cujo acesso é legítimo. Então, garante o acesso e controle de acesso às informações. Nem todos podem ter acesso às informações. As informações não devem ser acessadas por pessoas que não possuem o direito de acesso legítimo. E o último caso que eu queria comentar. Os dados informados devem ser atualizados e corretos. Isso aqui é muito importante. Vamos entender uma empresa. Nem todas as pessoas que são envolvidas na empresa atuam diretamente na empresa. Uma empresa que passa que passa de um... Vamos pegar uma empresa familiar. Uma das empresas que eu trabalho está passando por esse processo. É uma empresa familiar e está transitando por um processo de governança. todos os donos que eram da família três irmãos tiveram que abrir uma empresa porque agora não é mais eles que tem ações. É a empresa deles que tem ações nessa empresa. Então... Mas só que nem todos eles trabalham lá dentro. Então nem todos eles sabem do operacional o que acontece um erro. Então a pessoa que está gerindo lá o processo ele tem que conhecer o TI ele tem que conhecer todos os processos da empresa tem que saber como é que funciona e tem que garantir a integridade desses dados. Então é de função dele saber se está trabalhando certo se não está corrigir porque o cara que chega lá quando ele vai procurar os resultados se ele vê alguma coisa errada ele vai tomar a decisão errada. Então ele se baseia nos dados obtidos vai pegar os dados e a partir daí ele vai tomar a decisão. Aqui no Brasil em 2000 não em 95 foi criado o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa que é o instituto dentro do Brasil que rege que rege a governança corporativa e adere a América Latina e os países arredores. Aqui já falei que a parte de governança que envolve cria envolvimento em geral a governança ela gere os stakeholders nós chamamos que são as partes interessadas os stakeholders são as partes interessadas dos negócios acionistas trabalhadores diretos todas as partes interessadas no negócio o Brasil aderiu a outra cor chamada a cor da Basileia esse é um mapa global dos países que está pintadinho aí esses países aqui são os países que aderiram a esse acordo nesse acordo também tem regimentos que regem a governança corporativa pessoal estou explicando isso tudo para a gente poder entender o cenário de negócio e muitas empresas eu fiz uma pesquisa na Invista Exame muitas empresas estão migrando do sistema familiar para o sistema de governança mas por quê? porque está se passando uma geração então no caso dessa empresa mesmo que eu trabalho eram três irmãos e o irmão está passando já para o filho aí ficou o filho e o tio no caso então é gerações diferentes há conflitos de interesse há diferentes visões de gestão isso cria-se um certo um certo descontrole na organização e pode levar a organização a falência dependendo das tomadas decisões se não for bem tomadas por isso todo o princípio de governança corporativa e no cenário micro nós entendemos pensando no cenário macro como é que vamos gerir por exemplo como é que o Eke Batista ia gerir as empresas dele sem o modelo de governança lá não teve governança vão chegar lá ainda também as empresas assumidas do Brasil aqui são os pilares da governança aqui que nós entramos então os pilares da governança gestão auditoria TI gestão garante a gerência dos processos estabelecidos dentro da empresa auditoria audita esses processos aqui e busca melhorar então a auditoria vai garantir que isso aqui está sendo executado e a TI quem entra com a parte dos dados então a TI faz parte da governança corporativa é o pilar da governança corporativa vamos lá a governança corporativa a gente finalizar essa primeira parte ela é regida por quatro princípios são eles transparência então toda tomada de decisão os dados informados tem que estar disponíveis de maneira clara e transparente para as pessoas interessadas equidade isso aqui pessoal é igualdade isso aqui é igualdade isso aqui é equidade isso é diferença então o acesso às informações das pessoas interessadas tem que ser maneira igualitária então elas tem que ter acesso da mesma forma agora está a figura ali igualdade diferente é equidade esse é o princípio da equidade que é um princípio da governança corporativa prestação de contas então eu vou sempre falar aqui da parte teórica e da parte prática existem as reuniões que são formalizadas de acordo com o modelo que a empresa aderiu e nessas reuniões levam-se os dados obtidos e daí parte de tomar decisão então olha esse geralmente as empresas em grande parte depende do negócio nosso negócio as tomadas decisões são feitas anualmente então normalmente tornam uma estratégia geralmente no começo do ano ou no final e fala-se isso o que nós vamos tomar para esse ano para esse ano o que nós vamos tomar para esse ano quais são as estratégias quais são os objetivos como é que vão fazer quem vai garantir quem vai acompanhar e dali toma-se a decisão que rege o ano inteiro e no final falta de novo essa reunião e no meio dos meios tem as reuniões tem pessoas ali que não atuam na empresa elas só vão lá para dar palpite no conselho para cobrar e falar oxe eu tenho ações aí que está indo mal aqui porque a venda caiu aqui o cenário do mercado está ruim então essas pessoas que participam imagina você você tem ações na empresa você tem seu dinheiro lá seu dinheiro está aplicado você quer saber se o dinheiro está rendendo se está perdendo se está ganhando se está deixando de ganhar você tem ações na empresa